Você já tem um computador, legal. Você ainda não tem? Para com isso. Todo mundo acessando a internet, todo mundo fulgado, todo mundo ligado, e você ainda não comprou o seu? EasyHelp e pronta entrega. Pronta entrega. Ligou, eu mando entregar na sua residência em tempo recorde. Aliás, até mesmo na parte de financiamento também recolhe os cheques lá. Também. Agora, qual é a moleza de financiamento que você me contou? Moleza. Essa semana você vai comprar o seu computador na pronta entrega da EasyHelp e vai começar a pagar só em dezembro. Olha, em 24 parcelas você tem um computador só começando a pagar em dezembro? Já leva agora o equipamento. Você vive pedindo para o vizinho? Posso passar um e-mail? Posso dar o seu e-mail para receber um e-mail? Ai, que vergonha. Ai, não faz isso. É a mesma coisa que pedir escova de dente emprestado. E tem coisa que a gente não faz. Você vai tomar vergonha com o computador, porque dá para comprar. Exatamente. Vamos mostrar esse computador aí. É um Pentium 3 550 com 64 megas, HD de 10 gigas, monitor de 14 digital, prontinho para a internet. Quanto? R$ 1.499,00 à vista ou financiado em 24 vezes, R$ 104,78. Você só começa a pagar em dezembro. Viu como dá para pagar? Viu como você vai tomar essa iniciativa? Pode falar. Temos toda a linha de Pentium 3 até o 800, tudo à pronta entrega. Temos scanners, impressoras, mesas, cadeiras. Você sai daqui com um pacotão na hora. E para quem quer incrementar webcam para você colocar, quer colocar uma placa de vídeo, TV, quer colocar DVD, vai deixar o seu computador bala. E se o teu computador já está capenga, toma vergonha, hein? Toma vergonha também. Doa porque está cheio de instituição, precisando, você vem comprar um novo, não é mesmo? Exatamente. Mais um detalhe, assistência técnica própria, mais de 10 anos no mercado, é uma loja que você pode confiar mesmo. Tem diversos endereços, mas pode fazer tudo por telefone. Segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado, das 9h às 18h, domingo, das 10h às 18h, somente essa loja da Vila Carrão. Telefone aqui. 218-2297. Brooklyn. Brooklyn, 518-334-35. Interlagos. 5-6-3-18-8-4-0. E Guarulhos. 603-16-55. Vem correndo, é tudo à pronta entrega. Easy Help.